Fala galera! Seja bem-vindo a mais um módulo de informática aqui do curso da EPP. Eu sou o professor Cairo, tá bom? E na tela! Pessoal, seguinte, quando a gente tá falando de prova de concurso, a gente tem que lembrar, eu vou fazer uma mini revisão aqui de alguns segundos, vou botar aqui software, que é o objeto da aula de hoje, tá bom? Só pra vocês lembrarem, eu vou até fazer aqui no cantinho, a gente tá falando de computador, pessoal, a gente tem que lembrar que existe a parte... Aqui, pessoal, isso aqui é um... Isso aqui é um... Era pra ser um teclado, e era pra ser um mouse, beleza? Seguinte, quando a gente fala de computador, é bom lembrar que existe a parte do hardware, beleza? A parte do hardware, que é a que a gente conhece como sendo parte física. O que é que acontece? O software, a gente tem que lembrar que aqui é a parte... Lógica, beleza? É como se fosse... A alma... A alma aqui do computador. E o que é um software? O software, pessoal, nada mais é do que um conjunto de instruções que alguém programa, cria, faz um código e joga pro computador utilizar. Que computador? A parte física. Ou seja, o hardware executar. Então, o software, ele vai ser o que? Um conjunto... Vou botar aqui a definição pra vocês. Então, qual é a definição? É um conjunto de instruções que o hardware deve executar. Qual o hardware? Processador. Beleza? Só pra deixar aqui registrado, ó. Processador. Claro, que o processador vai mandando alguns estímulos para os outros componentes e assim vai. O que é que acontece? Quando a gente tá falando de software, é interessante que a gente tenha em mente que existem três classificações principais ali pra software. Então, a gente já sabe que é um software. Software, nada mais é do que a parte lógica do nosso computador. Eles são um conjunto de instruções que os nossos hardware devem executar. Belezinha. O que é que acontece? Daqui, a gente vai ter que tirar três classificações. E dessas classificações vão ser quem? Deixa eu botar aqui, apagar aqui e bota a classificação. Vou ter três classificações de software. Eu vou ter os softwares básicos. Eu vou ter os softwares utilitários. E eu vou ter os softwares que a gente chama de aplicativo. Tranquilinho, né? Então, descendo aqui, pra gente definir aqui o que é cada um. Nos nossos softwares básicos, a gente tem como definição o software básico. O nome já disse, software básico. Aquele que é essencial para o funcionamento do meu computador. Ele tem que existir, ele tem que estar. Ele é o principal software do meu computador. Então, software eu vou botar aqui de principal. ou indispensável. Certo? Cara, quais são esses softwares indispensáveis, principal do nosso computador? A gente vai ter quem? A gente vai ter o nosso sistema operacional. Deixa eu tirar aqui resumido, senão vocês não lembrarem. Sistema operacional. Exemplos de sistema operacional. A gente vai ter o Linux, a gente vai ter o Windows, a gente vai ter o MacOS, a gente tem o Android, a gente tem o iOS. Tá bom? Todos esses softwares são softwares de sistemas operacionais. Eles são principais, são básicos para o funcionamento daquele computador, daquele aparelho. Tá bom? Quando eu falo aparelho, eu estou falando de um aparelho de celular, que não deixa de ser um computador. Tá certo? Então, existe para alguns autores a classificação de que tem mais uma galerinha aqui nessa turma dos básicos, que são quem? Seriam os compiladores e os interpretadores. Essa galerinha aqui, esse conjunto aqui, são os softwares que são feitos, são utilizados para fazer outro software. Ou seja, alguns autores entendem que software que faz software, é um software básico. Eu preciso ter básico. Até porque ele é indispensável, no sentido de que, como que eu vou fazer outro software, se eu não tiver esse software. Entendido? Então, dos básicos, basta vocês levarem para a prova que nós temos o sistema operacional. E lá nos outros modos, a gente vai falar dos sistemas operacionais, mais especificamente de cada um. Mas o sistema operacional é o software básico e também pode cair e perguntar se softwares, compiladores e interpretadores são softwares básicos. E a gente vai dizer que sim. Belezinha? Vamos botar aqui abaixo e vamos falar aqui dos softwares utilitários. Nos nossos softwares utilitários, a gente tem aqueles softwares que estão diretamente relacionados à organização do nosso sistema operacional. Quando eu digo diretamente relacionado, eu falo no sentido de que, ó, eu quero formatar ali o nosso sistema operacional, eu preciso fazer com que ele aumente o desempenho de alguma coisa. Então, os nossos softwares utilitários são aqueles softwares que têm como função, como função, por exemplo, a análise, a análise de alguma coisa ali do nosso sistema. A parte de configuração, de manutenção do nosso sistema. de desempenho. Só estou colocando primeiro aqui, o tio fala já porque, sabe como é, né? O homem não pode falar duas coisas ao mesmo tempo. Não, faz não, né? Então escreva depois o tio fala. Análise de otimização. Ah, tem otimização. Então, softwares utilitários são aqueles softwares que estão diretamente relacionados para dar análise, configuração, manutenção, desempenho e otimização de quê? Do nosso sistema. Exemplos de software. A gente vai ter... Aí, vou botar aqui alguns exemplos. A gente vai ter os nossos antivírus. Tá bom? Os programas de formatação. Os softwares de backup, pessoal. Também são softwares utilizados, utilitários. Os softwares de criptografia. E os softwares de gerenciamento, entre outros, tá bom? Cara, dá um geralzão aí. Vamos lá. Aqui em cima a gente vai ter os nossos softwares básicos. Nosso sistema operacional. Dentro do nosso sistema operacional, a gente vai ter os nossos softwares utilitários. Que eles vão ajudar em quê? Analisar, configurar, manter, fazer a manutenção, fazer o desempenho e otimização de quê? Do nosso sistema. Beleza? Exemplo desse tipo de software. A gente vai ter quem? Os antivírus, o softwares de formatação, de compactação de dados, o softwares de backup, o softwares de gerenciamento, o softwares de criptografia, entre outros. Beleza? E se a gente vier mais para adiante, a gente vai ter outro tipo de software. Que são os nossos softwares aplicativos. Cara, quem são esses softwares aplicativos? Qual a definição para esses softwares de aplicativos? A definição mais básica que eu vou dar para vocês são assim, ó. São aqueles softwares que estão diretamente relacionados à solução específica de um aplicativo, de um problema. Perdão. Vamos lá. Vou botar a definição para ficar melhor para vocês. Resolve um problema específico do usuário. Forma mais resumida que eu posso fazer para vocês aqui. Exemplo. Ah, cara, eu quero editar um vídeo. O que é que o sistema operacional tem entre aspas para ver com isso? Não tem nada, né? Um software ali de, ele vai mudar alguma coisa no meu sistema? Não. Eu tenho um problema. Eu tenho um vídeo e eu quero transformar de um jeito. Vocês conseguem ver que eu tenho um problema específico meu. Um outro usuário, que seria a outra pessoa que estaria utilizando meu computador, pode usar ele ou não. Porque cada usuário tem as suas especificidades, tá bom? Especificidade, entendam o que é que acontece. São coisas específicas ali daquele usuário. E tendo em vista que um computador pode ser utilizado por vários usuários, então eu vou ter vários problemas diferentes a serem resolvidos. Cara, pode exemplificar? Posso. A gente vai ter, por exemplo, dentro de um escritório, Dentro de um escritório eu vou ter vários problemas para me solucionar. Eu quero editar uma planilha, eu quero criar ali um documento, eu quero fazer uma apresentação. Vocês conseguem lembrar de quem é que faz isso daqui? Então, exemplos de aplicativos que resolvem problemas específicos. Eu estou falando diretamente aqui dos aplicativos de escritórios. Eu vou ter o Word, o Excel, o PowerPoint, beleza? Então, aplicativos são aqueles softwares que estão diretamente ligados a um usuário específico. No sentido que ele tem um problema e ele resolve aquele problema. Belezinha, pessoal? Bola aqui mais para frente. Quanto a classificação, a gente já meio que falou delas aqui. E a gente já sabe que são softwares básicos. A gente já sabe que tem os softwares utilitários. A gente já sabe que tem os softwares de aplicativos. Então, só para deixar aqui desenhadinho como é que funciona a arquitetura e vocês ficarem entendendo melhor, a base dos nossos computadores vai ser quem? Vai ser os nossos hardware, beleza? Deixa eu esquecer de colocar o D aqui. A base do nosso computador é o hardware. Acima do nosso hardware, que vai estar operando esses equipamentos, a gente vai ter quem? O nosso sistema operacional, beleza? E acima do nosso sistema operacional, a gente vai ter os nossos app, os nossos aplicativos. Isso quer dizer o seguinte, cada aplicativo é construído em cima de quê? Em cima do nosso sistema operacional. Cara, você está querendo dizer que um aplicativo só dá certo naquele sistema operacional? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que um aplicativo é construído em si, para ser utilizado em um sistema operacional. Agora, se eu faço ele de um jeito, eu não consigo instalar ele em outro sistema operacional. Até porque a arquitetura desses sistemas são diferentes. Aí você pode me perguntar, cara, e por que eu tenho, por exemplo, o Chrome, que tanto ele roda no Windows, quanto ele roda ali no Linux? Aí é uma coisa diferente. Ele foi construído de uma forma para ser utilizado. Tanto no Word, ele pode ser utilizado tanto no Windows, e ele foi feito de uma maneira diferente para ele ser utilizado no Linux. Então, é como se fosse duas cópias daquele software para ele ser utilizado. Um em um sistema operacional, e outro em outro sistema operacional. Certinho? Claro que eu posso construir um software para rodar nos dois, só que ele vai ficar maior. Mas ele vai se comportar de um jeito em um sistema operacional, e ele vai se comportar de um jeito em outro sistema operacional. Belezinha, pessoal? Vamos lá para frente aqui. E o que é que acontece? Quando a gente está falando de classificação, é importante que vocês entendam que o software está feito, foi feito, está liberado ali para você utilizar. Só que existe uma licença para vocês poderem utilizar esses produtos. Enquanto a gente fala classificação de licenciamento, eu quero que vocês entendam que eu posso ter duas classificações para o licenciamento de um software. E eu vou botar aqui. Quanto ao licenciamento, eu posso ter softwares livres e softwares proprietários. Então, eu posso ter softwares livres e softwares proprietários. Quando eu falo de software livre, eu posso ter software tanto de domínio público, quanto eu posso ter de copt-leaf. Esse copt-leaf, pessoal, é a possibilidade de amanhã ou depois a pessoa modificar um software livre e também deixar ele gratuito. Ele deixar ali de acesso para a comunidade. Lembrando que quando eu falo gratuito, não faça a relação de que todo software livre é gratuito. O que é que acontece? O pessoal tenta confundir. Nem todo software livre é gratuito. E nem todo software gratuito é livre. Essa relação não está ligada diretamente com o dinheiro. A possibilidade de um software ser livre está sendo ali vinculado à ideia de liberdade. Quando eu digo liberdade, a gente vai ver mais na frente o que eu quero dizer. Mas, softwares podem ser livres, proprietários dos livres, eles podem ser de domínio público. Ou seja, você pode ir lá pegar e fazer o que você bem entender. E os de copt-leaf é quando o cara constrói um software livre e ele coloca ali uma licença para que quando alguém for lá e modificar, ele permanecer livre. Para que a pessoa não mude e depois comece a cobrar e fechar o código para ninguém poder mexer nele. Beleza? Então, aqui. E o software proprietário? O software proprietário, eu vou ter pelo menos cinco classificações. Eu vou ter o software Freeware. Eu vou ter o software Shareware. Eu vou ter o software Demo. Não pense em outra coisa. Não é dotinhoso. É só demo de demonstração, pessoal. Demo. O software Beta. E o software Hardware. Certo? Então, aqui. Mapinha para vocês. O software pode ser livre, proprietário. Dos livres, ele pode ser de domínio público ou copt-leaf. E o proprietário, ele pode ser Freeware, Shware, Demo, Beta ou Adware. Certo? Cara, o que é um software proprietário Freeware? Vou botar aqui para vocês. O que é que faz um software Freeware ser um software Freeware? O nome aqui já tem aqui. Free. Free de quê? De gratuito. Então, eu vou botar aqui. Ele é... Grátis. Ele é grátis. Ou gratuito. Primeira coisa. Ele é gratuito. Deixa eu botar aqui. Botar aqui. Vamos lá. Gratuito. Certo? Ele é gratuito. Mas ele tem um porém. Ele tem todos os direitos reservados, tá bom? De direitos autorais. Então, aqui ele tem protegido... Por direitos autorais. Protegido por direitos autorais. Ele é aberto por tempo indeterminado. Ou seja, você pode utilizar o tempo que você quiser. Aberto por tempo... Indeterminado. Tá bom? Uma coisa que vocês também tem que relacionar com o software Freeware é que ele não... Por mais que ele seja gratuito... Eu boto aqui, ó. Por mais que ele seja gratuito, vocês tem que lembrar que ele é o quê, ó? Protegido por direitos autorais. Isso quer dizer que vocês não podem modificar. Ou seja, eu não posso ir lá no códigozinho do meu softwarezinho que é Freeware e ir lá e mexer nele e modificar ele para o meu bem querer. Tá certo? Então, essa aqui é a principal observação que eu deixo aqui para vocês. Por mais que ele seja protegido por direitos autorais e ele não possa ser modificado, eu posso redistribuí-lo. Porque ele é gratuito, né? Eu posso ali entregar para quem eu querer. Agora é o seguinte. Ele é gratuito, só que ele não pode ser modificado e ele tem seus direitos. Mas eu posso... Pode redistribuir. Redistribuir. Então, ele pode ser redistribuído. Eu pego ele, eu posso passar de mão em mão para quem vocês quiserem. Beleza, pessoal? Vou botar aqui, deixa eu ver aqui. A folhinha vai acabar bem aqui, mas ele está a tempo de fazer aqui. O próximo software que eu vou falar para vocês é aquele software que a gente chama de Showery. Showery, perdão. Showery, beleza? Esse software, eles são também gratuitos. Só que tem uma questão. É gratuito com restrições, certo? Ele é gratuito. Um resumo bem rápido aqui desse software, só que eles são assim. Soft Showery, eles são gratuitos. Ele vai te dar por um tempo ali, mas posteriormente ele vai te cobrar alguma coisa. Então, eu estou te dando como se fosse uma amostra grátis do meu software. Está aqui, ó. É bem parecido com um software de demonstração. Agora, a diferença do software de demonstração é que ele tem um tempo e a funcionalidade que ele vai acabar. Ele tem ali, ó. As funcionalidades, elas vão acabar ali por um tempo. E também tem ali o tempo de utilização, eles vão acabar. Então, o Showery, ele é gratuito, mas ele tem restrições. Com restrições. Ele tem um prazo determinado, tá bom? E ele tem posteriormente uma cobrança, como eu havia falado. Show! Eu vou botar agora aqui os aplicativos demo. Demo o nome já está dizendo. É de demonstração. Só por um períodozinho ali, ó. Te dando aqui uma demonstração do que o meu software ele é capaz. Então, ele está te dando uma parte daquele software só para vocês poderem utilizar. Então, ele vai ter ali, ó. Um tempo. Ou funcionalidade aberta. Esse software vai ficar por um tempo. Ou algumas funcionalidades abertas. As funcionalidades vão ficar abertas. Belezinha. E eu abrindo aqui outra folha, eu vou botar também os softwares beta. O software beta, pessoal, o que a gente precisa saber? São softwares inacabados, tá bom? São softwares inacabados. Eles são liberados para quê? São liberados para teste. Só que quando o pessoal está fazendo o software, está desenvolvendo o software. E antes de lançar o modelo final, eles liberam a versão beta para que os usuários possam utilizar aquele software e testá-lo. E assim eles conseguirem criar relatórios de erros, possíveis erros, para quando eles fizerem a versão final. Beleza? Então, o software beta é um software inacabado e de teste. Tá bom? Ele é de teste, por isso ele acaba sendo gratuito para teste. Gratuito. Belezinha? E o software, por fim, que a gente vai ter que são os... AdWare. Esses softwares AdWare, pessoal, eles são gratuitos também. São softwares gratuitos. Só que, o que é que acontece? Ele é gratuito, mas vem o quê? As propagandas, né? Essas propagandas, elas vêm para quê? Para rentabilizar o cara que construiu o software. Porque ele tem que monetizar de alguma maneira. Então, ele te dá, gratuitamente, as funcionalidades ali que vocês estão utilizando. Só que vai aparecer uma propagandazinha para você. Então, aparecem as propagandas e essas propagandas vocês podem pagar para tirar. Então, é a maneira que o cara vai ter de monetizar o seu software. Ele é gratuito, aparecem todas as propagandas, mas ele também libera todas as funcionalidades. Então, o software AdWare são aqueles softwares gratuitos, com todas as funcionalidades, mas que aparecem propagandas que vocês podem pagar para tirar, né? Andas, beleza? Vamos aqui, tranquilinho, pessoal. Então, quando a gente fala de licenciamento, a gente tem o software que a gente chama de software livre proprietário. E a gente tem essas classificações que eu falei para vocês. E agora, eu vou falar para vocês sobre os softwares livres. O software livre, pessoal, vocês têm que botar na cabeça de vocês que está diretamente relacionado a quê? A liberdade. Tá bom? E liberdade é diferente de quê? De preço. E eu digo para vocês que nem todo software livre ele é gratuito e nem todo software gratuito ele é livre. Um software livre, ele é livre para quê? Para que ele seja livre, eu tenho que ter a possibilidade de fazer o que a gente chama de mede. Que é o quê? O que é esse mede, Caio? Bota aqui para vocês. O mede é modificar, estudar, distribuir e executar. Quer dizer o seguinte, um software livre é aquele software que eu posso executá-lo livremente. Eu posso estudá-lo livremente. Ou seja, o código eu posso ter acesso... Eu posso ter acesso... Eu vou ter acesso ao seu código fonte, que é o código que fica por trás dos nossos softwares. Eu vou poder estudar esse código, eu vou poder modificá-lo e eu posso distribuí-lo. Tá bom? Então, o software livre tem que ter essas propriedades para que ele seja livre. Beleza? Eu posso copiá-lo, enfim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho a liberdade de poder fazer essas quatro... Utilizar esses quatro pilares aqui. Certo? Então, só para deixar registrado aqui, ó, livre. Ele é diferente de gratuito, beleza? Quando a gente fala de software livre, existe pelo menos quatro leis aqui em cima, para que caia em questão de prova. Eu vou ter a L0, que nada mais é do que a gente pegar esses quatro pilares e colocar um em cada lei. Mas aqui, ó, a L0 é a possibilidade de quê? De executar o meu software livremente. Ele tem que ter a L1. L1 é a possibilidade de estudar e ter acesso ao código. Certo? O L2, que é a segunda lei. Então, eu tenho a L0, que é a lei 0. A lei L1. A lei L2. L2 é a possibilidade de redistribuir, beleza? Beleza? Eu posso redistribuir um software livre gratuitamente. Ou cobrando. E a L3. Primeiro eu passei a L4, né? Mas quem inventou isso aqui foi a L3. Vamos botar aqui a L3. E a L3 é a possibilidade de distribuir cópias. L3 é a lei que possibilita eu distribuir cópias de suas vendas. Versões modificadas. Quer dizer que eu fui lá, estudei, modifiquei o código do meu software. E agora eu vou redistribuir a minha versão. A minha versão modificada. Beleza? Qual é o exemplo de software livre, cara? Que tu tem aí a exemplificar. Eu vou ter aqui, ó. Exemplo. Eu tenho o Mozilla. O Mozilla Firefox é um exemplo de software livre. Certo? Eu vou ter aqui, ó. Um Gimp. Que é um editorzinho de texto. Eu vou ter aqui o LibreOffice. Que é o antagonista aqui. É o nosso... O Office, tá bom? Libre. Office. Eu vou ter sistemas operacionais como o Ubuntu. Tá bom? Que a gente consegue ali ter acesso ao seu código. Fazer toda a redistribuição, a modificação. Na verdade, o Linux. O Linux, ele é um software livre. Ele é um sistema operacional livre. Uma vez que eu posso ir lá estudar o seu código. Eu posso executá-lo. O Linux, na hora que eu bem entender. Eu posso modificar. E eu posso redistribuir a minha versão. Beleza, pessoal? E a gente fica por aqui. No mais. Até o próximo modo. E aí E aí E aí E aí